Como o tamanho de tempo que você leva para fazer certos projetos pode ser uma coisa que te impulsiona ou uma coisa que meio que te desmotiva. Vou voltar lá atrás. Quando eu estava no cursinho, eu pensava, eu tenho que estudar esse ano. É um ano que eu preciso estudar, é um ano que eu preciso me dedicar muito para passar no vestibular. Aí quando eu fui para a graduação, claro, a graduação é muito mais longo, né? É um projeto longo, mas você subdivide todos esses quatro anos de graduação em semestres, certo? Então, para mim, o meu pensamento é, esse semestre, esse semestre eu tenho que fazer isso, isso e isso. Mestrado já são dois anos. Então, apesar de ter algumas atividades que você faz que são mais curtas, né? Por exemplo, ah, tem que fazer algumas matérias, beleza. Mas o projeto de pesquisa de mestrado dura dois anos. E para mim, dois anos já começa a ser um pouquinho mais longo, já fica um pouco desconfortável. Porque imagina, hoje você tem que lembrar e, enfim, ficar lá fuxicando nas coisas que você fez dois anos atrás. E doutorado é quatro anos para mais. Quatro anos é uma coisa que, cara, às vezes, te apurrinha o saco. Vou falar bem a verdade para vocês. É isso. Às vezes você pensa, cara, eu não quero ter que ficar pensando nas coisas que eu fiz três anos atrás. E ainda tem mais um ano que eu vou ter que ficar pensando em tudo, tipo, no mesmo projeto ali, sabe? Nas questões, claro que a gente vai evoluindo no projeto, é óbvio, né, gente? Mas, sabe? Ah, é o mesmo tópico ali, é o mesmo negócio. Parece que você não vai para frente. Em algum momento parece que, tipo, bó, bó, sabe? Tipo, vai, velho, vai. Eu queria que fosse igual na graduação. E eu tenho doutorados que são, assim, né? Tenho doutorados que são, que você faz um mini projeto, depois você vai para o próximo mini projeto, depois você vai para o próximo mini projeto. O meu doutorado não está sendo assim. Então, eu, hoje em dia, eu vejo dados que eu coletei lá no finalzinho de 2021. E, nossa, gente, cansa, às vezes cansa. E cansa pelo seguinte. Se dá uma sensação de que você não está indo para frente. Claro que eu sei que se eu parar, né, eu sei que eu estou indo para frente no meu projeto. Eu sei que eu já avancei bastante coisa, já descobri bastante coisa, né? Beleza, eu sei disso. Mas, na prática, quando você fica vendo dados que você coletou há muitos anos atrás, você pensa, tipo, meu Deus, mas ainda é isso. Mas, tipo, sabe? Mas quando que vai para frente? Então, meio que acaba trazendo um pouco esse sentimento de que não anda, sabe? Por mais que eu sei que esteja andando. Então, eu acho que talvez para mim, para eu mesma me motivar, eu acho que funciona melhor quando eu tenho projetos menores, sabe? E, claro, que isso depende de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que gostam de projetos mais longos e está tudo bem também. Não estou falando que está errado. Não tem questão de certo ou errado. É só que cada pessoa funciona de um jeito. E eu prefiro projetos um pouco mais curtos. Acho que até um ano ali está bom. Mais que isso já, tipo, né? E aí E aí E aí Obrigado.